Ao som do violão A sua lembrança é iluminada pela lua E a poesia de uma lágrima seca ao vento Que o cantador transforma num precioso momento Em canção Cantadores e poetas Andando e cantando Somos ruas Avenidas capitais Cidade ou sertão Dobrando cada esquina Passo a passo Penetrando o labirinto da emoção Viajantes do tempo Cantando e iluminando Somos lua Enveredando história Transformando em canção Somos raios ressoando em trovão Somos chuva Molhando toda safra Em cada estação Trazendo o alimento do coração Cantadores e poetas Cantadores e poetas Andando e cantando Somos ruas Avenidas capitais Cidade ou sertão Dobrando cada esquina Dobrando cada esquina Passo a passo Penetrando o labirinto da emoção Vigas antes do tempo Cantando e iluminando Somos lua Enveredando história Transformando em canção Somos raios ressoando em trovão Somos chuva Somos chuva Molhando toda safra Em cada estação Trazendo o alimento do coração Em cada canção Vigas antes do tempo Vigas antes do tempo Vigas antes do tempo Vigas antes do tempo